Vocês gostaram de apartamento que tem rooftop de área de lazer, né? Então eu trouxe mais uma opção. Esse aqui é o Gaudí. E no último andar a gente tem essa área de lazer, que tem piscina, academia e salão de festa. O Gaudí fica na rua Fernandes Torinho. E o apartamento tem 66 metros quadrados. E uma varandinha pra você dar uma respirada. São dois quartos que tem piso em vinílico e esquadria bronze com blackout. O quarto fica escurinho. Tá reparando uma coisa? O apartamento é zero, nunca foi habitado. Eu quero destacar o valor de condomínio. Sabe quanto? 621 reais. Muito barato pra um imóvel desse padrão. E tem portaria física, viu? Você tá procurando apartamento novinho e bem localizado? É esse aqui.